Havendo coro regimental, declaro aberta a oitava reunião ordinária da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Agradeço o atendimento dos presentes, convocação feita por esta comissão. Deputado Matheus Cadorim, deputado Pepe Colasso, deputado Tiago Zilli, deputado Zé Caramori, substituindo deputado Napoleão, está licenciado. Obrigado a todos. Submeto para discussão as atas das reuniões anteriores, já distribuídas previamente, aos senhores deputados e membros desta comissão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os favoráveis, primeiro, como estão aprovadas as atas. Informo aos senhores deputados o recebimento dos ofícios 54-2004 da Câmara Municipal de Água Doce, que visa avaliação de questões de segurança no interior do município, e o ofício 24-2024 da Comissão dos Aprovados do Concurso da PRF 2021, que visa apoio para o aumento das vagas na instituição. Ordem do dia. Passo a palavra ao deputado Luciano Carminati, que não se encontra presente. Quem vai relatar? Que, em seu lugar, o deputado Caramori vai fazer a relatoria do projeto. Projeto 212-2024. Perfeito, presidente. Então, em substituição à deputada Luciane, projeto de lei 212-2024, que denomina Coronel PM Luiz Eugênio de Carvalho Uriarte, o terceiro comando regional de polícia militar, com sede no município de Balneário Camburu. A matéria foi lida no expediente da sessão do dia 14, a matéria foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, e agora está na Comissão de Segurança. Portanto, levanta a relatora que não há qualquer impeditivo para que o projeto de lei seja aprovado. E finaliza dizendo que Luiz Eugênio de Carvalho Uriarte ingressou na Polícia Militar de Santa Catarina em 1964 e foi para a reserva remunerada em 1992. Ao longo da sua carreira na Polícia Militar de Santa Catarina, ele foi designado para vários cargos e atribuições da Polícia Militar de Santa Catarina, tendo atuado em diversos municípios do nosso Estado. faleceu em outubro de 1997. Desta arte, analisando a matéria a hora relatada, pode-se verificar que todos os requisitos legais básicos foram cumpridos e que também não está caracterizado nenhum dos impeditivos legais para dar o nome de Pedro Dias à Delegacia de Polícia Civil de Itapuá. Ante o exposto, o voto é pela aprovação do projeto, é o voto da relatora. Desculpe, mas agora eu fiquei confuso aqui no relato. O nome de Pedro Dias à Delegacia de Polícia de Itapuá está junto na mesma... Esse texto está coerente ou... Não sei. Há um equívoco aqui na... Fazer a correção? Tá. Então, aqui vamos... Há uma correção a ser feita no... Presidente, uma correção a ser feita no relato. Então, aqui sai Pedro Dias à Delegacia de Polícia Civil de Itapuá e fica como Luiz Eugênio de Carvalho Uriarte do Terceiro Comando Regional de Polícia Militar com sede no município de Balneário Camburu. Então, sujeito apenas a fazer a correção do texto aqui. Obrigado. Está feita a leitura do relatório do PL-212-2024. De autoria do governo do Estado, denomina Coronel PM Luiz Eugênio de Carvalho Uriarte, o Terceiro Comando Regional da Polícia Militar como sede no município de Balneário Camburu. Coloco em discussão o PL-212-2024. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado o projeto. Passo a palavra ao deputado Tiago Zilli para que possa fazer a relatoria do projeto 136-2024. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimentar a todos os colegas, deputados, as pessoas que nos acompanham. Relatório e voto ao projeto de lei 0136-2024. O relatório. Trata os presentes autos da proposição legislativa de iniciativa do governador do Estado, o qual denomina Cabo PM Luiz Fernando de Oliveira, o 21º Batalhão da Polícia Militar com sede do município de Florianópolis. A matéria foi admitida e aprovada no âmbito das comissões de Constituição e Justiça, sob a relatoria do deputado Márcio Machado, com a apresentação da emenda substitutiva global de adequação. O ato contínuo foi aprovado na Comissão de Trabalho e Administração e Serviço Público pela relatoria do deputado Ivan Natsi. Esse é o relatório. O voto, de acordo com o disposto do artigo 144.3.209.3 do Regimento Interno deste Poder, compete a essa Comissão de Segurança Pública a análise dos campos temáticos providos no artigo 74 do mesmo diploma legal. Assim, da análise do Cabo Vível, vislumbro que o projeto de lei, em referência, atende ao interesse público, sendo adequada a homenagem, haja vista que, analisando o currículo Vitae do Cabo PM Fernando de Oliveira, vemos que o mesmo prestou relevantes serviços à comunidade catarinense e não incide em qualquer dos fatos proibitivos previstos no artigo 4 da Lei Estadual 16.720.2015, que consolida as leis que dispõem sobre a denominação dos bens públicos no âmbito do Estado de Santa Catarina. Importante também essa homenagem, porque o Cabo PM Luiz Fernando de Oliveira faleceu no dia 11 de março, em decorrência de uma operação no bairro dos ingleses, de 2022, então é merecida. Ante o exposto no âmbito desse órgão fracionário, por considerar presente na medida o interesse da coletividade, voto com fundamento dos artigos 144.3 e 209.3 do Rialesc, pela aprovação do projeto de lei nº 0136-2024, nos termos da emenda substantiva global apresentada. Essa é a relatoria do deputado Tiago Zilho, do PL 136-2024, de autoria do Governo do Estado, denomina Cabo PM Luiz Fernando de Oliveira, do 21º Batalhão de Polícia Militar, como sede do município de Florianópolis. Coloco em discussão o PL 136-2024. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam, como estão, aprovado o projeto. O requerimento de autoria de deputado Ivan Ates, atuando sob o número 170-2024, requer expedição de convite ao chefe de comando-geral de Polícia Militar, ao comandante e ao comandante do NON Batalhão da Polícia Militar, para comparecimento em reunião ordinária da Comissão de Segurança Pública. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam, como estão, aprovado o requerimento. Pergunto se mais algum dos senhores, deputados, gostariam de fazer o uso da palavra. Não havendo mais os assuntos a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente reunião.